Presidente, eu quero dialogar com os colegas deputados sobre esse veto. Vamos lembrar que essa casa, ela aprovou o fim dos getons, em consonância com aquilo que havia sido proposto pelo governador Romeu Zema no seu plano de governo, dentro de uma série de propostas que ele o fez para vencer as eleições, registrando em cartório, filmando, para uma nova política para o povo de Minas Gerais. O governador Fernando Pimentel utilizou dos getons, mas em nenhum momento na sua campanha disse que era contra no passado. Governador Anastasia, Alberto Pinto Coelho, inclusive deputados que criticam os getons à época do Pimentel, eram da base do Anastasia, que tinha também o getom. Mas todos esses que passaram não fizeram demagogia, falando que era contra, que não ia utilizar desse expediente. Isso nós temos que dizer aqui. O governador Zema o disse. E aí essa casa, compreendendo, então, que deveria alinhar com aquilo que tinha sido proposto e vitorioso nas urnas, impôs o fim do getom. E acho, presidente, que o getom como um dispositivo para melhorar salário, complementar salário de secretário, é um equívoco. Porque você coloca, por exemplo, no conselho da CEMIG, o secretário de Educação, sem demérito à capacidade que a secretária tem, não estou fazendo juízo dessa capacidade, mas, olha, o secretário de Educação compõe o conselho de uma empresa de energia, secretário de Saúde, depois eu compõe o conselho de uma empresa de energia. Eu não acho que isso é o bem do interesse público que é proposto pelo Partido Novo. Não entendo que seja assim. Mas também concordo que o salário pago ao secretariado é um salário baixo pelos desafios que tem, é verdade, pelas responsabilidades. O cara assina, está ali o CPF e responde, inclusive, juridicamente por isso. Mas qual que é o caminho? O caminho, então, é a gente criar os puxadinhos, os getons e outras coisas para complementar o salário? Ou a gente tem condição de fazer uma discussão séria aqui na Assembleia do que seria uma remuneração adequada para o secretariado de Minas Gerais? Olha o que está impondo para nós. A gente vota o fim do getom, aí o governador fala que errou, pede desculpa, agora quero que vocês votem, ao favor, para derrubar o getom. Como é que a gente fica? Enquanto o Poder Legislativo, como é que é essa questão da nossa independência, da nossa autonomia? Não haverá nenhum prejuízo para aquilo que o governador precisa, que é valorizar um secretário para ter bons quadros. Eu topo fazer esse debate aqui, presidente. Foi bem lembrado aqui pelos colegas, compete à mesa diretora e estabelecer qual vai ser a remuneração do secretariado. E acho que o governador encaminhando aqui um pedido, nós temos a condição de fazer essa conversa, eu não tenho problema quanto a isso. Agora, eu acho que este movimento que foi feito, o governador propõe no fim do getom, vença uma eleição, a gente vota o fim do getom aqui, agora ele volta e pede... Não tem jeito, presidente, não tem jeito. Então, acho que os colegas precisam pensar como é visto o Poder Legislativo à opinião pública, comparado com o que nós temos feito. Volto a dizer, estou tentando ter uma coerência, no discordo de uma boa valorização do secretariado, mas discordo do método, discordo da forma, discordo da prática. Porque, olha, nós estamos falando do getom, mas teve outras questões colocadas em campanha pelo governador, que agora vai mudando, vai mudando e vai alterando, e não é mais nada disso. Talvez o governador não esteja nem errado no que ele está revendo, mas está errado no que foi dito. E, por isso, vencer as eleições tem que sim pedir desculpa ao povo de Minas Gerais. Agora, cabe a nós, como Poder Legislativo, também dizer como nós queremos que as coisas aconteçam. O Congresso Nacional tem feito isso, liderado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Tem divergências com o Maia, mas acho que ele tem empoderado o Poder Legislativo e o Congresso Nacional. Isso tem sido importante, porque tem moderado um pouco algumas maluquias que o governo federal, às vezes, tenta implementar. E acho que nós aqui estamos no mesmo caminho. Quando nós aprovamos aqui, a Assembleia Fiscaliza, o primeiro projeto nosso foi o projeto das barragens, quando lá atrás votamos as emendas impositivas, e hoje o presidente tem assumido a agenda da Lei Candir, que eu tenho plena concordância e caminho junto nessa mesma tese. E acho que nós temos que dizer para o governador, olha, governador, nós vamos discutir essa proposta da questão da remuneração do secretariado, mas não vai ser nesse processo nem dessa forma, porque, sinceramente, acho que vai ser um grande constrangimento dizer para o eleitor, não, eu votei lá atrás o fim do jeton, mas o governador pediu, então eu voltei com o jeton, então como é que é isso? Então não havia convicção, convicção de mérito. Havia apenas uma circunstância política. Se há convicção de mérito, nós temos que derrubar o veto dos jetons. Obrigado, presidente. Tchau, 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 tchau. Obrigado.